Anota aí as quantidades pra você reproduzir essa receita deliciosa. E usando o chocolate Creamy da Cical fica ainda mais maravilhoso. Olha, primeiro você vai derreter o chocolate, adiciona as castanhas e por último o leite condensado. É só mexer até ficar nessa textura cremosa que vocês estão vendo aí. Forra a assadeira com plástico filme, depois é só espalhar certinho e deixar ele bem lisinho, levar na geladeira por umas duas horas ou até firmar. Corta com um cortador, depois banha no chocolate previamente temperado e o aplique vocês vão ver no Reels anterior. Gostou? Pra mais dicas siga o Chef Marto Valentino.